Fiz esse vídeo pra mostrar de forma resumida tudo o que acontece na saga do Dr. Redo, do Dragon Ball Super. Por enquanto, essa saga só tem no mangá, acontecendo antes do filme do Cell Max. Pra ser mais exato, 3 meses antes, pois foi esse o tempo que o Dr. Redo passou preso, e se passa 2 anos após a saga do Granola. Goku e Vegeta não participam dessa saga, porque tão treinando arduamente pra tentar superar o Black Freeza. Mas pelo menos os filhos deles, Goten e Twanx, agora já são adolescentes. Finalmente cresceram, então vamos logo começar. De início, tudo tá em paz na cidade. A propósito, toda a saga se passa na cidade da Bulma. Deu trabalho fazer um mapa com a cidade, incluindo a escola do Goten e Twanx e a corporação Cápsula. Então deixem um like, eu mereço. Faço isso por vocês. Bom, vamos logo iniciar essa história. Até que assaltam uma joalheria inspirados no Gohan, Goten e Twanx se fantasiam de grande Sayame. Twanx é o Sayame X1, e Goten o Sayame X2. Espero que eles não arrumem novos membros pra essa equipe. Caso contrário, um deles vai acabar se chamando Sayame X9. Eu preferia que eles se chamassem Sayame 3 e 4, já que a Videl se chamava de Sayame 2. Mas tanto faz. Deixa logo, finalmente, começar essa porcaria dessa história. Agora vai. Os Sayames conseguem deter os assaltantes. Twanx pediu pro Pilaf criar um relógio pra materializar a fantasia deles, diretamente em seu corpo. Pois não quer que sua mãe descubra que ele tá bancando o super herói. E é chato ter que ficar vestindo a fantasia. Mais rápido, só apertar um botão. Igual o Gohan fazer. Voltando pra casa, ele encontra os avós, que tão passeando com o Rex. Não, Rex não é o nome do cachorro. É literalmente um Tiranossauro Rex, mas filhote, bem pequeno, que se chama Rex. Twanx mantém a fantasia pra não ser descoberto. Mas o Rex o reconhece pelo cheiro. Certamente é um cachorro. E por causa disso, Twanx foge. Mas do nada, vários robôs e zumbis passam pelos pais da Bulma, assustando eles. São os próprios robôs do Dr. Briefs, sendo controlados pelo Dr. Redo, juntos de androides criado por esse vilão. Eles são chamados de alfas. Enquanto isso, Pilaf entrega o relógio pro Twanx. O do Goten vai tá pronto no dia seguinte. Bulma exige que Pilaf devolva as esferas do dragão, que ele roubou. Bom, todos os alunos vão pra escola. Inclusive nossos heróis. Mas o Twanx chega atrasado. É onde conhecemos os colegas de sala dele. Tanto faz. Eu não me importo nem um pouco com eles. Depois da aula, Goten vai pra casa do Twanx. Eles veem vários robôs sendo devolvidos com defeito, por culpa do Dr. Redo, como já citei. De noite, eles decidem sair pra investigar. E encontram um zumbi adulterando um robô pra fazer ele roubar lojas. E eles seguem escondido esse zumbi. Enquanto isso, os colegas de sala também foram investigar. Mas acabam sendo atacados pelos zumbis. Twanx usa o relógio pra se vestir rapidamente. Mas Goten vai demorar um pouco pra vestir a fantasia. O Twanx salva um amigo. Mas todos os zumbis atacam juntos. E são derrotados pelo Twanx facilmente. Só um deles resiste aos golpes. Um zumbi com uniforme de jogador de futebol americano. Bom, qualquer semelhança com Plants vs Zombies não é mera coincidência, eu acho. Mas o relógio do Twanx buga. E a fantasia dele desaparece na frente dos colegas. Por causa disso, Goten quebra o circuito elétrico rapidamente. E se move muito rápido até os colegas de Twanx. Tão rápido que eles nem conseguem ver nada. Retirando eles de lá. E inventa que tudo isso foi uma ilusão causada pelos zumbis. Claro, faz todo sentido. E por causa disso, eles fogem assustados. Twanx vira Super Saiyajin pra conseguir enxergar no escuro. E retorna a sua fantasia com o relógio. Dando uma surra em todos facilmente. Dessa vez todos, sem exceção. Goten faz a luz do local voltar. E eles encontram um cofre. Roubando um Diskyman escrito Dr. Gero. Confidencial. Lembrando que o Gero é avô do Hedo. E vão embora. Dr. Hedo volta pra casa. E vê a bagunça. Descobrindo que roubaram seu disco. Kuririn, que é um policial. Encontra os garotos fugindo. Na manhã seguinte. Chunk se vê que no disco tem informações sobre o céu. Alguns dias depois. Dr. Hedo cria um novo androide. Agora não mais Alpha como os anteriores. E sim, um Beta. Você já notou onde isso vai chegar, né? Isso mesmo. Alpha. Beta. Gama. Os próximos que ele vai criar. São os Gammas. Que nós conhecemos no filme do Cell Max. Então, esse androide já é mais evoluído que os zumbis anteriores. Que era um de cor azul. Todos vão pra escola. Inclusive a Mai. Que agora é uma novata. E pensar que ela tem mais de 60 anos de idade. E também, inclusive, o androide Beta. Que também finge ser um aluno novato. Ele se chama Beta. Hedo mandou ele pra lá. Porque a única coisa que os zumbis sabem. É que o super herói que os invadiu. Tinha um emblema dessa escola. E tinha um cabelo dourado. Trunks desconfia que Beta é um androide. Enquanto Beta... Que nome chato. Desconfia que Trunks é o super herói invasor. Depois, Goten carrega um carro com a sua mão. Aleatoriamente. Do nada. Virando o novo suspeito dos inimigos. Por conta disso, Beta se fantasia de super herói. E ataca o Goten. Que consegue se esquivar de todos os golpes facilmente. Enquanto isso, Trunks se esconde. E se fantasia rapidamente com o relógio. Ajudando o amigo no combate. Beta leva uma surra. Então, entra em um robô enorme. Igual o robô que um dia o Black usou contra Goku. Não, não tô falando do Goku Black. E sim do Conselheiro Black da Red Ribbon. Mesmo assim, o inimigo leva uma surra. Mas Mai acaba caindo no chão. Por causa dos tremores do combate. E o Beta vê o disco roubado do Dr. Gero. E por isso, captura ela. Ele foge só com a parte de cima do robô. Deixando as pernas pra trás. Goten fica pra proteger a todos. Contra essas pernas do robô gigante. Enquanto o Trunks vai atrás da Mai voando. E lança uma rajada de Ki no inimigo. Conseguindo resgatar a Mai. Impedindo que ela caia no chão. Trunks retorna até as pernas. E consegue derrotá-las também. Sendo mais uma vitória para os nossos heróis. Mas agora, Redo sabe que o disco tá com a Mai. Depois disso, mais um tempo se passou. Até que Kuririn encontrou alguns zumbis em uma loja. Que se renderam facilmente. Essa cena tem no filme do Cell Max. Como flashback. Enquanto isso, Goten tava no ônibus com alguns colegas do Trunks. Quando foram surpreendidos por um Android Beta. Idêntico ao Elvis Presley. É outro Beta, não é o Beta. Goten veste sua fantasia de super-herói com relógio. E retorna até o local. Derrotando o inimigo facilmente. Enquanto isso, Mai convida Trunks pro baile. Ele pensa que é um convite sério. Mas é só pra espionar. Falando em espionar. Um robô espião ouve essa conversa. Pois Redo tá seguindo a Mai. E por causa disso, o Dr. Redo vai no baile também. Mas a Mai sabia que tava sendo espionada. Alertando o Goten. Ela diz que inventou que um super-herói que o Redo é muito fã. Vai participar do baile. Pra poder atrair ele até lá. E depois disso, bom... Nada mais importa. Vamos logo pro baile. Trunks deixa o disco que roubou do Redo na portaria. Que ideia genial, hein? Por que eles ficam carregando o spray? Da outra vez, tava com a Mai. Trunks e Redo ficam empolgados. Achando que vão ver o super-herói que eles tanto admiram. Mas quando Mai vai atirar no Redo. Beta impede ela. Em seguida, chega a polícia. Que também sabia da presença do Redo. Aqui, achei melhor mostrar só o currinho. Redo solta um gás de fumaça. Eles roubam o disco. Que tinha sido roubado. Então acho injusto dizer que ele tá roubando. E os inimigos escapam de carro. Mai revela que sabe que o Trunks é o Sayamé. E então, Kuririn, Trunks e Goten vão até a base inimiga voando. Nossos heróis chegam ao local da batalha final dessa pequena saga. Onde Redo despertou um novo androide. Um dinossauro muito poderoso e gigantesco. Isso mesmo, um dinossauro zumbi androide. Eles enfrentam o inimigo. Mas não dão conta e os Sayajins ficam feridos. Até perdendo o capacete. Trunks tenta soltar uma rajada de Ki. Mas também não surte efeito. Kuririn procura algum ponto fraco. Com partes metálicas. E encontra uma parte na nuca do inimigo. Lançando um Kinzan. Isso faz o monstrão parar de se mover. Mas claro que o Kuririn não pode ser o grande herói da história. Então Trunks e Goten se transformam em Super Sayajins. E destrói um robô. Que já tava desligado. Mas assim dá a impressão de que eles que foram os heróis. Doutor Redo é preso. E descobrem que ele só queria o CD de volta. Porque dentro tinha um autógrafo do super herói que ele é fã. Dentro da capinha. Que ele nem ligava pros dados do Doutor Gero. Que até foram quebrados nessa confusão. Pois já tem até tudo na sua cabeça salvo. E esse é o final da história. Todos os zumbis foram devolvidos pra suas famílias. Pois eram cadáveres que tecnicamente reviveram. Graças a isso. A pena do Doutor Redo foi reduzida pra só 3 meses de prisão. Só sendo preso por roubar cadáveres e usá-los pra trabalhar. Mas ele continuou trabalhando mesmo na prisão em seus androides. E criou um novo robô espião. Que nós vemos no filme do Cell Max. Falando nesse filme. Eu já fiz resumo dele também. E com isso. Agora já resumi toda a história oficial de Dragon Ball. Todo o Dragon Ball clássico, Z, Super e até o GT. Me orgulho muito disso. Agora já é possível assistir tudo em ordem. Pra isso, basta acessar as playlists do canal. Ou podcast, sei lá. Fico muito feliz por terminar tudo. A próxima missão é resumir todo o Dragon Ball Heroes. Que não é oficial da história. Igual o GT. Mas que é oficial, né? Tipo, foi feito pela empresa mesmo e não por fã. Então vai ser minha prioridade. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Então torne-se membro do canal. Mas se não puder ajudar com dinheiro. Você já ajuda muito curtindo e comentando todos os vídeos. Pra nos ajudar a crescer. Espero que tenham gostado do vídeo.